Olá, meus amores! Meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês esse modelinho de barrado, bem legal de fazer, bem rapidinho. Pra ele, eu utilizo a linha Anne, na Tex 295, trabalho com agulha correspondente de número 1,75 e faço num paninho de amostra, tá? Aproveito e te convido pra se inscrever no canal, caso tu não seja inscrita, deixa teu like pra me apoiar, ou seja, compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e comenta que o teu comentário ajuda no impulsionamento dos vídeos para novas pessoas. E agora, bora pra aula! Pessoal, como esse barrado, ele tem número par de carreiras, tá? Em vez de começar aqui no lado direito, eu vou começar aqui nessa lateral, meu caseado, porque eu vou fazer em volta de todo o paninho, tá? E na lateral que tu fizer o barrado, ele é múltiplo de 6 mais 1. Isso significa que tu vai fazer um caseado e depois contar sempre de 6 em 6. O caseado é o caseado simples, que eu sempre faço aqui, tá? Eu subo aqui até a lateral da bainha, laço a linha e passo aqui por dentro do fio, faço duas correntinhas pra chegar aqui no canto, e aqui eu faço um furinho no tecido e um ponto baixo. Aí, faço duas correntinhas, venho aqui e faço um ponto baixo alongado, no mesmo furinho do ponto inicial, e depois eu sempre trabalho com duas correntinhas, deixo o distanciamento pras duas correntinhas e faço um ponto baixo alongado no tecido, tá? Duas correntinhas e ponto baixo alongado. Lembrando que na lateral que tu for fazer o barrado, o nosso modelinho, ele é múltiplo de 6 mais 1. Bom, pessoal, concluí o caseado aqui, já caminhei com um ponto baixíssimo até o meu canto, aí eu vou virar o meu paninho nesse sentido, e agora aqui eu vou subir com três correntinhas. Nesse primeiro caseado eu vou fazer pontos altos, então eu vou fazer dois pontos altos dentro dele, que é um pra cada correntinha, e vou fazer mais um sobre o ponto baixo alongado, tá? Aqui, e aqui, sobre o ponto baixo alongado. Aí eu vou fazer cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, vou pular dois caseados, vou laçar a linha na agulha, e sobre esse ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Então, vou fazer dois pontos altos dentro desse próximo caseado. Aqui eu vou trabalhar com um leque, tá? Aí eu subo aqui com duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos dentro do caseado. E vou finalizar o meu leque com um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Vou assim, aí eu faço cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou laçar a linha na agulha, vou pular dois caseados aqui, sobre esse segundo ponto baixo alongado. Vou trabalhar com um bloquinho de pontos altos como no início, tá? Vou fazer aqui, ó, um, vai dois pontos altos aqui dentro. Um, dois, um sobre o ponto baixo alongado, aí eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Eu vou fazer as cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo dois caseados, laço a linha, aqui sobre o ponto baixo alongado faço um ponto alto. Aí dentro do caseado começo a trabalhar com o meu leque, então faço mais dois pontos altos. Um, dois, opa, escapou a linha. Dois, duas correntinhas, laço a linha, venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um, dois, faço um ponto alto sobre o ponto baixo alongado. Aí faço aqui cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo aqui, ó, dois caseados, laço a linha sobre esse ponto baixo alongado. Faço um ponto alto e, assim como eu iniciei com o bloquinho de pontos altos, vou concluir com o bloquinho de pontos altos. Então, faço dois pontos altos dentro aqui do meu caseado e um sobre o ponto baixo que ficou bem no cantinho. Então, essa é a nossa primeira carreira, tá? É só seguir fazendo dessa mesma maneira até o final. Começou com pontos altos, tem que terminar com o bloquinho de pontos altos daí. Aí, concluí a carreira, viro aqui. Os bloquinhos de quatro pontos altos a gente vai repetir em todas as carreiras, tá? Então, vou subir aqui com três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E pra representar o primeiro ponto alto, laço a linha, pulo pro próximo, faço um ponto alto também. Laço a linha, pulo pro próximo, faço ponto alto. Laço a linha, pulo pro próximo e faço ponto alto. Aí, aqui, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aí, venho aqui, ó, no centro desse intervalo e faço um ponto baixo. Aí, novamente, eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Aqui. Laço a linha, pulo pro centro do leque aqui e faço... Eu repito o leque. Eu vou fazer três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Laço a linha, faço mais três pontos altos aqui. Um, dois, e três. Aí, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Pulo aqui pro intervalo, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas de novo. Laço a linha, venho aqui nesse primeiro ponto alto e repito o bloquinho de pontos altos, tá? Aqui, faço um, vou pro próximo. Um, dois, três, quatro pontos altos. Esses bloquinhos a gente repete até o final da carreira. E daí, aqui, no próximo motivo, aqui assim, eu vou repetir o que eu fiz aqui, tá? Fazer esses pontinhos aqui e leque dentro de leque daí. Terminando com quatro pontos altos sobre os quatro pontos altos ali no finalzinho. Concluindo, ficou assim. Agora, eu viro aqui o meu trabalho. Vou subir de novo com três correntinhas. Agora, essa terceira carreira, ela é exatamente igual a segunda, tá? Subo com três correntinhas, laço a linha, pulo pro próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço a linha na agulha, pulo pro próximo ponto alto, repito o ponto alto. Deixa eu fazer esses quatro pontos altos iniciais, como a gente fez. Como a gente vem fazendo em todas as carreiras. Aí, fiz isso aqui, faço três correntinhas. Venho aqui sobre esse ponto baixo e faço um ponto baixo. Aí, subo com três correntinhas novamente. Laço a linha na agulha, pulo aqui pra dentro do leque e vou repetir o leque, tá? Vou fazer aqui os três pontos altos. Um, dois, três. Faço duas correntinhas. Laço a linha na agulha, venho aqui e faço mais três pontos altos. Um, dois, três. Faço três correntinhas. Venho aqui sobre o ponto baixo e repito o ponto baixo. Faço três correntinhas. Laço a linha, pulo aqui e repito os quatro pontos altos, tá? Aí, pro próximo motivo, eu repito que eu fiz nessa, nessa parte, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? E aqui, sempre faço os quatro pontos altos sobre os quatro pontos altos. Os bloquinhos vão ficar um sobre o outro, em todas as carreiras, tá? A gente só repete eles. Aí, só seguir fazendo dessa mesma maneira até o final da carreira. Concluí essa carreira, vou virar meu trabalho. E agora, a gente vai pra nossa última carreira. Subo aqui com as três correntinhas. Bloquinho de pontos altos aqui do início, eu vou repetir. Como eu fiz em todas as carreiras anteriores, tá? Faço os quatro pontos altos, contando com as três correntinhas iniciais aqui. Um pra cada. Aí, aqui, eu vou trabalhar com pontos altos duplos nessa parte aqui do meu leque, tá? Então, eu vou dar duas laçadas na agulha, vou vir sobre esse primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto duplo. Subo com três correntinhas pra fazer um picô. Aí, retorno aqui no ponto alto, ó, e passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Aí, dou duas laçadas na agulha, pulo pra esse segundo ponto alto aqui e faço um ponto alto duplo também. Subo com três correntinhas, retorno aqui, ó, passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui nesse próximo ponto alto. Notem que eu vou fazer ponto alto duplo pra cada um dos meus pontos altos aqui do leque, tá? Fiz o ponto alto duplo, subo com três correntinhas novamente, venho aqui e faço um ponto alto duplo. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui no centro do leque e faço um ponto alto duplo. Aí, subo com três correntinhas, venho aqui e passo por dentro dessas duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, venho dentro do leque novamente e faço mais um ponto alto duplo. Então, notem que aqui eu fiz três, um pra cada um dos pontos altos e no centro aqui do leque, nesse intervalo, eu vou fazer dois, tá? Aí, eu venho aqui e faço três correntinhas, passo aqui por dentro dessas duas alcinhas do ponto alto e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, pulo agora pro primeiro ponto alto aqui desse outro ladinho do meu leque. faço três correntinhas, venho aqui, faço um ponto baixo, dou duas laçadas na agulha, pulo pro próximo ponto aqui, faço ponto alto duplo, subo com as três correntinhas e agora eu vou fazer o meu último picô, tá? Venho aqui, ó, passo por dentro das duas alcinhas e faço um ponto baixo. Dou duas laçadas na agulha, pulo pro último ponto alto e faço um ponto alto duplo. Aí, no nosso motivo ficou um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos duplos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete picôs. Fiz isso, laço a linha na agulha, pulo aqui pro primeiro ponto alto do bloquinho e repito exatamente os quatro pontos altos do bloquinho, tá? Um, dois, três, quatro. Aí, aqui, faço exatamente a mesma coisa que eu fiz nesse primeiro motivo, tá? Se tu achar que teu ponto é um pouco apertado, o que que tu pode fazer? Faz os quatro pontos altos, faz uma correntinha, aí começa a trabalhar com ponto alto duplo picô. Daí, fez o último ponto alto duplo, faz uma correntinha e faz os quatro pontos altos, tá? Se tu achar que teu ponto vai ficar muito apertado. Aí, aqui, então, qualquer dúvida, voltem o vídeo pra esse início, onde eu comecei a trabalhar com o primeiro ponto alto duplo. E repitem o que eu fiz aqui no primeiro, tá? Lembrando que tem que concluir, então, com os quatro pontos altos aqui, sendo que o último fica na terceira correntinha aqui, tá? Então, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que tu achou. Compartilha com alguém que possa gostar desse tipo de vídeo e obrigada por assistir até aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau!